Sem festa nas ruas, os artistas e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo aceitaram o desafio, carnaval online. De você não deixar de festejar e ao mesmo tempo contribuir para que toda a população, toda a família campograndense fique realmente em casa. Também nós não podemos esquecer de todos os artistas que trabalham e que fomentam a cultura e que tiram do carnaval, digamos, seu décimo terceiro para o sistema da família. O tradicional cordão Valu, que este ano completa 15 anos, que costumava reunir na esplanada 45 mil foliões, vai comemorar a distância sem perder a essência. Os mais jovens lamentam, preferem as ruas. Como que vocês vão fazer live? Como que eu vou beijar na boca? Eu não, não pode agora nesse momento. É daqui que serão feitas as transmissões ao vivo pelo canal da Secretaria de Turismo no YouTube. arroba secturcg. A partir das 19h30 acontece o aquecimento. As bandas passam a se apresentar a partir das 8h e seguem até as 9h30 da noite. A estrutura foi montada dentro do armazém cultural. O acesso ao local será permitido apenas para as equipes de trabalho. Não será autorizada a entrada de nenhum convidado, somente pessoas realmente credenciadas, que vão estar os profissionais técnicos que vão trabalhar na transmissão, na filmagem, na equalização do som, bem como os músicos que vão se apresentar. A programação começa hoje, quinta-feira, com a apresentação do grupo Só Por Elas. Na sexta, Choquito. No sábado, Cordão Valu, com a participação da bateria da Igrejinha e da Lienca. No domingo, Robertinho Menezes. Na segunda, Jussi Banes. E na terça-feira, fechando o carnaval, Cordão Valu, com a participação do grupo Sampre. Quem tem o carnaval correndo nas veias, não esquece a emoção da festa mais popular do país. Alegria demais, né? Transbordamento. A gente se emociona, a gente chora, a gente ri, a gente brinca. Esse ano, gente, vamos ficar em casa para que no ano que vem a gente possa ir para a rua.